A Polícia Militar do 3º Batalhão de Pato Branco realizou nesta quarta-feira uma apreensão de 2 kg de drogas no município. A ação se deu após uma denúncia anônima. A equipe ROCAM recepcionou informações ali, denúncias que numa residência no bairro Bonato, na rua Altamira, estaria ocorrendo ali o tráfico de entorpecentes. Então foi feito um prévio monitoramento do local, onde foi visualizado um veículo saindo da residência e esse veículo foi abordado por uma das equipes ROCAM. Então foi feita busca no condutor ali, não foi encontrado nada de lícito. Feito busca veicular, foi encontrado embaixo do banco ali do veículo, embalagens características do comércio de entorpecentes. Então foi perguntado para o condutor ali se ele era usuário de droga, ele informou primeiramente que não. Então foi perguntado se ele autorizaria a equipe policial a ir até a sua residência e se teria mais ilícito na sua residência. Ele informou que autorizaria e que não teria mais nenhum ilícito. Chegando na residência dele ali, ele autorizou francamente a entrada da equipe policial, aonde ele direcionou a equipe até o ambiente ali, o cômodo da residência, aonde estaria ali então sendo armazenado aproximadamente ali um quilo de cocaína e um quilo de crack. Posterior a isso, ele informou que não era usuário, que somente mesmo estaria guardando essa entorpecente. O prejuízo ao tráfico de drogas com esta apreensão foi considerável. É uma droga que é valiosa no mercado, então tanto o crack quanto a cocaína, aproximadamente 300 mil reais em prejuízo.